Meu pai, por que que o destino que nos separa? Você foi embora para nunca mais voltar A saudade é forte aqui dentro do peito Tento me conter, mas sei que não tem jeito Certo dia dos pais, já me tiraram a paz Meu telefone toca, mas que destino sagaz Eu e o irmão me contando, o que aconteceu Das horas de que que o nosso vai falecer Pensei como é que pode, se há duas semanas atrás eu tava lá Conversando com ele, a gente tava no sofá E ele me contava dos seus problemas Com um semblante triste e vários dilemas Mas não imaginava chegar no fim Pensava ele é forte e aguenta sim Viajei pra minha quebrada sem me preocupar Agora essa notícia é pra me fazer chorar Da lá todo mundo partiu A noite foi grande e ninguém dormiu Ainda tô na estrada, mas a ficha não caiu Chegando na igreja é que o meu chão sumiu Meu pai, o tempo e o destino que nos separa Você foi embora para nunca mais voltar A saudade é forte aqui dentro do peito Tento me conter, mas sei que não tem jeito Foi lindo eu, por que que tem que ser assim? Não imaginava que seria o fim Difícil que eu vi, mando a mãe para mim Por que que tem que ser assim? Machucou muita gente, famílias e parentes Não sei como vai ser, ou manda aqui pra frente Não entrando por que ele foi embora Vendo seu retrato não sai da minha memória Deixou tristeza, também deixou orgulho Oito filhos criados, preparados para o mundo O tempo não cura, essa dor que me invade Você foi embora e só deixou saudade Meu pai, o tempo e o destino que nos separa Você foi embora para nunca mais voltar A saudade é forte aqui dentro do peito Tento me conter, mas sei que não tem jeito Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição da vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Eu sou a ressurreição da vida Eu sou a ressurreição da vida